Um gigante do céu, assim pode ser definido o avião KC-390, a maior aeronave militar que já foi produzida no Brasil. Para se ter uma ideia, ele pode voar carregando 26 toneladas. Além dos passageiros, materiais como veículos blindados, aviões desmontados, helicópteros, armamentos e mantimentos podem ser transportados no KC-390. O tamanho não é a única vantagem da aeronave. As novidades tecnológicas também chamam a atenção. KC-390 é o único avião da categoria equipado com sistema eletrônico, que permite maior eficiência de voo e possibilita a integração com as tropas em terra, como por exemplo, fazer lançamentos de carga com precisão. Na categoria de transportar, na faixa de 20 toneladas, é a aeronave mais moderna que tem, com aviônica de última geração, sistemas de multimissão, sistemas de proteção militar também muito importantes. O KC-390 é uma das principais atrações da LAAD, a maior feira de defesa e segurança da América Latina que está sendo realizada no Rio de Janeiro. Aqui nesse instante, foi reproduzido o painel do avião com todos os recursos que vão ficar disponíveis para o piloto. Os monitores, por exemplo, ele pode descobrir se algum míssil foi lançado na direção da aeronave. Para mudar a rota, é muito simples. Basta pegar o comando, posicionar no mapa uma nova direção, apertar o botão, que automaticamente o avião vai seguir para esse novo local. O KC-390 foi todo produzido no Brasil pela Embraer e gerou milhares de empregos. O novo avião foi desenvolvido a pedido da Força Aérea Brasileira e faz parte do projeto de modernização da aeronáutica. 28 modelos do KC-390 foram encomendados para substituir os antigos Hércules. Em agosto, o primeiro avião vai entrar em operação na base de Anápolis, em Goiás. Uma aeronave preparada para diversas missões em períodos de paz ou de guerra. Esse avião vai ser responsável pelo transporte aerologístico de toda a Força Aérea Brasileira. Vai ser a principal aeronave para lançamento de tropa, para reabastecimento em voo e para missões de evacuação aeromédica, de busca e salvamento também. Esse é o avião que, nesse caso das calamidades, para grandes transportes e para apoio nessas questões de calamidade e questões estratégicas, questões táticas e estratégicas, é importante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho